Você acompanha Jornal da Rede Alespe. Voltamos com o Jornal da Rede Alespe, seguindo com mais informações aqui do Parlamento Paulista, do Brasil e do mundo. O ministro Luiz Fux toma posse nesta quinta-feira na presidência do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo, Lilian. Luiz Fux fica no cargo por dois anos, substituindo o Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber. Será vice-presidente da Corte. O presidente Jair Bolsonaro, que trocou farpas com o STF recentemente, deve estar presente hoje na solenidade. Foram convidados também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ambos do Democratas. Além do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O ministro Luiz Fux está no Supremo Tribunal Federal desde 2001, nomeado na época pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Outro tema do dia, que envolve também o STF, deve ser a continuação da Lava Jato. Ontem, o procurador-geral da República, Augusto Aras, prorrogou a operação por só mais quatro meses. Bem, o Jornal da Rede Alespe agora conversa com o Vinícius Lumertes, que ele é secretário estadual de turismo, que vai falar sobre a retomada no setor aqui em São Paulo. Olá, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Pode falar, secretário. Está escutando? Estou ouvindo. Estou à disposição de você. Perfeito. Secretário, muitos paulistanos querem viajar para diferentes destinos, visto o último feriado. O que já está sendo planejado no setor de turismo estadual para algumas cidades paulistas que chegarem à fase azul do Plano São Paulo? Olha, primeiro, nós estamos consolidados na fase amarela. Nós estamos consolidados. Nós já estamos há seis semanas em São Paulo, na cidade de São Paulo, em várias localidades do interior, consolidados na fase amarela. Ou seja, a proximidade da fase verde já nos dará muito mais tranquilidade para viagens dentro do estado de São Paulo. De forma geral, o Brasil já está retomando. É um contexto geral. O primeiro país na América Latina a retomar é o Brasil. Porque, como o Brasil é muito grande, e o pior problema é o voo internacional, ao deixarem de viajar para o exterior, as pessoas passam a viajar dentro do país e por proximidade, que é o que você perguntou sobre a cidade de São Paulo. Então, muitas pessoas deixaram de viajar para o exterior e vão continuar a deixar de viajar para o exterior. E muitas também deixarão de viajar internamente pelo Brasil. Então, haverá um crescimento natural dos pontos conhecidos de turismo no litoral e no interior do estado. E nosso trabalho é defender a segurança dos destinos, trabalhar, e nós já vimos trabalhando desde o início, para melhorar a segurança nos destinos, e revelar novos locais em São Paulo. Isso nós estamos fazendo com os parceiros da iniciativa privada. Nós teremos um grande evento, ainda que com todos os cuidados, com todas essas ofertas do interior, ainda no final do mês de outubro, começo do mês de novembro. Estamos criando e lançando nesse momento, criando agora, mas lançando nesse momento, uma nova fase do Visite São Paulo com o Convention Bureau, para revelar esses locais, pacotes, viagens terrestres, esperando que isso permita, no longo prazo, deixar um rescaldo, deixar esse conceito de viajar dentro de São Paulo mais forte, que é o que nós fizemos no ano passado, quando nós lançamos a campanha São Paulo para todos. Temos a maior campanha publicitária em parceria com as aéreas, com o Convention Bureau, a maior da história, a maior que as campanhas nacionais, inclusive. Acho que muitos de vocês se lembram dessa campanha. Essa campanha vai voltar, só que com outro jeito, viajar com segurança, viajar com cuidado. Até porque pais de família querem segurança para os seus filhos, enfim, todos querem a vida em primeiro lugar, mas também querem viajar. O primeiro desejo das pessoas é voltar à normalidade, primeiro. O segundo é viajar, sair de casa. Então, nesses momentos que nós vimos aí alguns excessos nas praias, principalmente, preocupa. Na França e na Espanha, os países que mais abriram na Europa, houve um crescimento importante de contaminação. Então, nós temos que pensar no novo normal, não só como usar máscaras no dia a dia, mas no nosso turismo, nós temos que ter um outro nível de consciência de que, quando nós estamos viajando, nós estamos nessa fase da vida e não antes, como era antes. Até que as vacinas cheguem, sejam comprovados os seus efeitos, nós temos que merecer, nós temos que conquistar de volta ao turismo. Não vai vir com paz de mágica, vai vir com responsabilidade. Você veja que as companhias aéreas, que só retomaram 40% e até o final do ano talvez chegue a 65%, têm demonstrado um baixíssimo nível de contaminação. Por quê? Porque tem filtros, porque as pessoas estão usando máscaras. Então, é possível ter um turismo saudável, seguro, e é isso que nós estamos defendendo, trabalhando com a iniciativa privada, e esse crescimento vai acontecer. Esse ano, nós vamos recuperar os empregos que nós perdemos, uns 60 mil empregos vão voltar para casa, nós esperamos conseguir isso, nós perdemos muitos empregos. No passado, nós geramos 50 mil empregos, crescemos 5,3% com a campanha de São Paulo para todos, mas esse ano perdemos. Agora, vamos recuperar a metade, pelo menos, ou perto da metade do que perdemos. No ano que vem, nós vamos buscar os empregos de volta. Então, o turismo é muito importante também para a retomada dos empregos, porque perdeu muito, mas rapidamente pode retomar. Bom dia, doutor Vinícius. Quem fala é Lilian. Doutor Vinícius, a quarentena, ela mudou muito a maneira de enxergar a pasta do turismo dentro do estado de São Paulo, principalmente pelo fato que nós temos muitas cidades turísticas e também o turismo rural. Como é que tem sido esse desenvolvimento e a procura por esses locais neste momento? Tem aumentado muito. E a nossa preocupação tem sido duas preocupações desde que eu assumi a secretaria. Uma é divulgar o que tem. Nós estamos divulgando bastante. cada vez mais. E esse site novo, esse digital novo, vai ajudar a fazer essas revelações que você está falando, aqueles lugares que ninguém sabe que existem. Em São Paulo existe. Então, nós começamos a divulgar o que existe. Esse é o primeiro grande passo que vai deixar esse legado da pandemia. Primeiro, a pandemia mostrou para o mundo como importante é o turismo. Turismo e viagens. Como é importante isso para os negócios, para a liberdade, para o bem-estar das pessoas, para o espírito da terra, da humanidade, o quanto é isso importante? Nunca um fato deixou tão claro a importância do setor do turismo como agora. O mundo parou e as pessoas começaram a valorizar os aviões, os voos, os ônibus, as estradas, os carros, simplesmente ir a outro lugar, sair de casa, falar com gente, porque o turismo defende valores. Na prática, as pessoas que viajam, elas estão indo em busca do outro. E a pessoa acaba se conhecendo melhor, conhecendo até a lógica da sua cultura, conhecendo outras culturas, outras pessoas. E isso é o inverso da xenofobia, dessa divisão, dessas brigas, dessas brigas na internet. É tudo ao contrário. O turismo é uma bênção nesse sentido. E uma bênção econômica, porque hoje gera 10% dos empregos do mundo, como gera em São Paulo, 10%, e também é mais ou menos isso no PIB de São Paulo. E tem uma importância vital o turismo em viagens. E ajuda todos os outros setores, porque o avião, por exemplo, quando voa, ele leva pessoas que vão fazer inúmeras coisas, coisas muito diferentes, que atingem o nível econômico, o nível emocional, o nível pessoal, o nível artístico, enfim, o nível médico, em que todas as áreas se movem. E também as cargas, porque os aviões têm metade da sua receita vem do transporte de cargas e valor agregado, que estão os porões do avião. Então, tudo isso, usando apenas esse exemplo, mas tem os ônibus, tem as estradas, tem os hotéis, tem os centros de convenções, os eventos. Aí você pensa num evento que é de turismo e viagem, só que um evento, muitas vezes, é uma feira, e nessa feira, as feiras se vendem produtos. Mas nós precisamos retomar os eventos também. Uma franca ao, por exemplo, é uma feira de sapatos. É uma feira que traz recursos, compradores, as pessoas vêm, se hospedam em hotéis, andam por aí, vão a shows e tal, curtem as cidades. Mas também, depois disso, tem a venda do sapato. Venda daquela indústria de franca, que é maravilhosa, e assim vai para outras tantas indústrias. Então, as pessoas começaram a entender essa importância. Outra coisa, as pessoas estão entendendo, começando a entender a proximidade. Opa, vamos procurar melhor na internet? Vamos ver o que tem? O que será que tem no Circuito das Águas? O que será que tem no Vale do Ribeira? Que tem natureza? Que tem beleza? O que será que tem no Litoral Norte? O que será que tem na Mantiqueira? O que será que tem lá em Olímpia? Que tem um parque temático? E nós, por isso, estamos trabalhando desde já o início da gestão para aumentar as atrações em São Paulo. Porque se de um lado falta divulgação ou faltava divulgação, agora nós fazemos divulgação, também precisa melhorar o produto, porque muita gente sai de São Paulo e aí se gasta 20 bilhões por ano com turismo internacional, mais 20 bilhões com turismo dentro do Brasil, e uma parte disso poderia ser gasta aqui, desde que se soubesse, a promoção, desde que houvesse melhores atrativos. Então, nós temos parques temáticos, agora nós estamos passando na Assembleia uma legislação para distritos, está aí na mão, vai logo aí para a mão dos deputados, está saindo do gabinete do governador, já aprovado pelo governador, para que nós tenhamos mais parques temáticos em São Paulo, como, por exemplo, ali naquela região de Itapeva, nós temos ali, perto de Jundiaí, nós temos o Hopi Hari, nós temos o Guatenuar, mas ali já tem, por exemplo, já tem outlets, já tem shopping, tem hotéis, e vem outros parques, mas não tem uma legislação como tem na Disney ou como tem em outros lugares do mundo. Então, nós estamos criando essas condições, criando programas para gerar mais atrativos, como, por exemplo, parques temáticos, e isso é possível também porque, no final do governo termo, nós tiramos os impostos de importação porque o equipamento no Brasil era impossível de comprar, era que saia três vezes mais. Então, não saíram parques temáticos durante 20 anos. E São Paulo é o maior cliente de parques temáticos na Flórida, é um dos maiores do mundo, é o terceiro maior cliente do mundo de parques temáticos na Flórida. Nós podemos ter os parques aqui, mas precisamos ter legislações que ajudem. E, assim, sucessivamente, nós precisamos investir. Por isso, nós estamos propondo reformas no programa DADTUR, que é o maior programa de obras do Brasil em turismo. Nós estamos buscando, junto ao BID, 500 milhões de dólares para emprestar para municípios, empresas e negócios. Milhões de dólares é a nossa proposta na carta consulta que está indo para o Banco Interno Americano. Criamos um programa de crédito no ano passado com a Caixa, o Banco Brasil a desenvolve. E, nesse período de um ano, foram emprestados 1 bilhão e 100 milhões para obras de turismo nos municípios e para empresas que desenvolvem esses trabalhos. Então, se você somar todas essas coisas, você acaba criando uma agenda de turismo onde o turismo não é, Liliana, ele não é, eu diria, periférico, mas sim central na estratégia do Estado, porque ele é gerador de empregos e porque ele move todas as outras indústrias. Quando entra o turismo, as micro e pequenas empresas vendem, as grandes vendem. Você viu aí, por exemplo, durante a pandemia, quando parou o bar, parou o restaurante, parou o turismo, parou o evento, as vendas das bebidas, por exemplo, querem pela metade. A venda no supermercado vende, mas as pessoas querem circular, querem se mover e querem consumir. E você precisa da roda, que é a roda do turismo. E como eu disse, essa pandemia serviu para mostrar quão importante é o turismo para o Brasil e para o mundo. Secretário, todas as suas explicações mais uma vez reforçam o quanto o Estado de São Paulo tem um turismo forte em vários segmentos. Mas São Paulo sempre foi reconhecidamente um Estado muito forte no turismo de negócios. O senhor já falou um pouquinho sobre as feiras setoriais. Existem algumas feiras setoriais aqui em São Paulo que são as principais feiras setoriais daquele segmento no mundo. Eu cito, por exemplo, o senhor citou a de calçados, eu cito a de supermercados, por exemplo, a maior feira setorial do mundo e ocorre aqui em São Paulo. Existe uma data meio que pré-definida para quando essas feiras setoriais realmente devem voltar a serem realizadas aqui no Estado? Olha, nós temos 12 de outubro como uma data simbólica estando São Paulo no verde. A cidade de São Paulo principalmente, mas o vale para o Estado. Como demorou mais do que o previsto, até porque São Paulo é um hub, São Paulo é uma cidade como Nova York que espalha a gente, quer dizer, por mais que a gente tenha fechado dos 2 milhões e meio de estrangeiros que vêm para São Paulo durante esse ano, vieram ainda 817 mil. Claro que uma boa parte de janeiro e fevereiro, mas mesmo assim, e do interior também, do Estado para a capital, da capital para o interior do Estado, nós temos as 20 melhores rodovias do Brasil aqui, e do interior do Brasil também, vêm para cá, inclusive para se tratar, como um grande centro médico. Então, São Paulo sofreu muita pressão, a cidade de São Paulo. Muito difícil esse momento, mas não colapsamos, como colapsou Milão, como colapsou o próprio Nova York, que não tem as desigualdades sociais e os problemas que nós temos. Hoje nós temos uma situação de termos quase tantas, se não mais, UTIs por pessoa do que a Alemanha, isso foi feito um trabalho de gestão, nós estamos com o nível de testagem que está chegando perto dos níveis da Alemanha, então hoje nós podemos estar abrindo. Porque se nós não tivéssemos feito isso, sendo São Paulo uma cidade central de encontro de negócio, porque tem o turismo corporativo também, aquele que são as pessoas que viajam sem feira, elas viajam porque vão fazer negócios, contra a matriz, contra o advogado, enfim, trocar a vida. Coisas que não dá para fazer online. Então nós queríamos abrir. E o problema é que, como não dá para dizer garantido que seria verde em 12 de outubro, nós estamos dizendo que poderão as feiras com protocolos começar em 12 de outubro, muitos optaram por não fazê-lo por conta do sistema de garantias dessa operação. para os seus clientes. Então, a primeira feira, eu suponho, de grande porte, as primeiras feiras deverão ser em novembro. Por isso eu estou fazendo uma explicação bem explicadinha. Claro. Uma delas, inclusive, poderá ser, deverá ser, boat show na raia da USP. igual ao ar livre, menor porte, do controlado, direitinho. Então é um exemplo de alternativa de uma feira de barcos, que também é uma indústria grande. Uma indústria de barcos, uma fábrica de barcos, muito de artesanal, ela emprega mais gente do que, muitas vezes, uma fábrica de automóveis com 20, 30, 40, 50 vezes mais capital. Porque é uma indústria, as indústrias do turismo, elas são muito artesanais. grande parte delas. Além disso, nós temos perspectivas, nós temos aí a privatização, concessão do espaço ali do Ibirapuera, temos aí um local para 20 mil pessoas fechadas, com ar-condicionado, que nos dará, futuramente, uma melhor condição de fazermos eventos em São Paulo. Ainda existe o episódio judicializado do do Imbi, que nós precisaríamos também ver o Imbi rodando, reformado, privatizado, concessionado. O Estado não precisa cuidar disso, o Estado não é bom gestor de eventos. Veja o caso lá da Imigrantes, Expo São Paulo, hoje na mão dos franceses, ela teve investimento de 400 milhões de reais e funcionou muito bem. O Itabaquilar era uma ruína de um antigo espaço da agricultura. e nós lá estamos desenvolvendo em parceria com eles o maior centro de tecnologia e educação do turismo do mundo por conta da ideia de parceria. Então, nós queremos transformar São Paulo num lugar de turismo inteligente. Agora, algumas coisas precisam acontecer para que isso seja consolidado. Eu falei aqui algumas, existem outras. a disposição do Rio Pinheiros que está em curso, já tem contratos de um bilhão e meio de reais, é vital para dar à cidade por conta disso ao Estado esse tom de uma cidade cujo rio que passa na sua parte central ainda tem o Tietê que é a segunda fase da resolução desse problema de disposição de rios urbanos e mudariam completamente ou mudarão completamente a cara da cidade e mandarão uma mensagem para o mundo como também o projeto de recuperação do centro de São Paulo. Nós estamos envolvidos com o prefeito Bruno Covas. Inclusive, essa semana nós estivemos lá testando a abertura dos calçadões substituindo lugar de estacionamento para mesas de restaurantes com segurança com aquelas ombrelões e tudo porque é um espaço que precisa ser ocupado. A própria recuperação do centro de São Paulo é vital porque o turista quer conhecer o centro. Não podemos negar ao paulista, ao paulistano nem ao turista nacional e internacional negar-se conhecer o centro de cidade mais importante da América do Sul ou da América Latina que é o centro de São Paulo. Hoje nós ainda estamos negando isso pelas condições que se encontra uma área de um urbanismo com um valor imenso desde o pátio do colégio até a arquitetura modernista as praças tudo aquilo e diferentemente da Europa por exemplo na Europa o patrimônio público histórico dá lucro aqui dá prejuízo porque não existe entendimento no Brasil sobre como tratar aquilo então todos os prefeitos têm muita dificuldade de lidar porque você tem problema social você tem problema político você tem problema ideológico você tem problema urbanístico e aí nós estamos perdendo muito e é uma demonstração de imaturidade da sociedade brasileira que nós temos de suplantar para mostrar a maturidade porque as grandes cidades do mundo já solucionaram esse tipo de problema enquanto nós não solucionamos problemas que estão solucionados em outros lugares do mundo nós vamos estar numa retaguarda civilizatória veja o caso dos parques naturais que nós estamos aqui como meta fazendo várias concessões agora mais recentemente a Ilha Anchieta e a Ilha do Cardoso que não são concessões são permissões para melhorar o serviço estamos apoiando a Secretaria do Penido nessa direção mas também outras concessões de parques que possam ter infraestrutura porque o último hotel que foi aberto num parque natural no Brasil é Foz do Iguaçu e da década de 50 na época que se tinha cassino na Urca então em algumas coisas a gente andou para trás nós precisávamos ter mais equipamento junto junto à natureza com respeito à natureza respeitando a natureza é claro como faz a Noruega como faz a Nova Zelândia enquanto nós não fizermos isso e nós estamos lutando nesse fronte nós estaremos mostrando uma retaguarda civilizatória porque isso já está solucionado como é que você vai educar uma geração inteira a favor da natureza se as crianças não podem ir conhecer a natureza não tem infraestrutura não tem segurança aonde toda a natureza não aquela parte que é considerada parque porque existem 13, 14 tipos de unidade de conservação aquela que é chamada parque é a visitável e não é integral é visitável numa parte no Brasil ainda nós temos preconceito contra isso preconceito contra marinas o Brasil é muito preconceituoso contra não só o turismo mas em geral contra a própria lógica do desenvolvimento econômico não há uma percepção quanto o desenvolvimento econômico é uma questão moral quanto a oportunidade é uma questão realmente moral a oportunidade é moral as pessoas terem chance de vencer na vida de estudar de ter oportunidade de estudar de trabalhar de vencer que as regras do jogo sejam razoáveis para a maioria para que as pessoas possam com esforço dar resultado no turismo tem barreiras em todos os lados nós estamos derrubando essas barreiras porque não é tão fácil você empreender no Brasil nós todos sabemos disso mas precisa ser porque aí nós botamos essa energia para funcionar porque o Brasil é o maior potencial natural para o turismo entre todos os países do mundo mas é um dos três ou quatro piores ambientes para fazer um negócio em turismo o Cassino é a mesma coisa não precisa ter um jogo em cada esquina é bobagem isso enxerra não mas os resorts integrados que são investimentos de dois, três bilhões de dólares que tem Cassino nos países da OCDE por exemplo nós queremos fazer parte da OCDE esses esses locais tem né isso solucionado secretário e o Brasil poderia e nós já tivemos a URCA só para terminar o raciocínio desculpa só foi muito responsável pelo desenvolvimento das artes espetáculos no Brasil no Cassino da URCA depois na TV e Rádio Tupi e depois na Globo e assim sucessivamente né então as coisas estão todas interligadas o mundo artístico o mundo cultural o mundo dos eventos na área de serviços que é a grande geradora de empregos a natureza os barcos os parques temáticos os parques naturais e isso tudo fomenta a indústria eu queria deixar isso bem claro nós temos essa visão para São Paulo que é o maior receptivo nacional e internacional é o maior emissor nacional e internacional então tentando responder a sua pergunta de uma forma bem ampla né está tudo nas nossas mãos né nós temos condições de percorrer esse caminho gerando empregos para nossa almoçada para a juventude nos próximos 30 40, 50 anos sem que as pessoas tenham que passar necessidade muito pelo contrário né que elas possam ter uma vida de acordo com as suas potencialidades secretário eu fico escutando o senhor aqui e eu fico feliz porque eu gosto muito dessa área de turismo e o senhor dá uma aula aqui para a gente sobre turismo né afinal o senhor já foi presidente da Embratur já foi ministro do turismo e eu quero pegar o gancho no que o senhor falou do cassino né por exemplo em Portugal o senhor falou não se vai ter um cassino em cada esquina né caso sejam liberados os cassinos em Portugal toda cidade que é considerada instância turística ela pode ter um cassino ou seja não pode ter em qualquer cidade mas determinada cidade que é considerada instância turística pode ter o que que acontece com a experiência que o senhor tem nessa área de turismo não só aqui no estado de São Paulo mas no país o que que acontece que o cassino nunca consegue aprovação para se voltar a ter cassinos aqui no país porque no Brasil nós temos medo daquilo que nós não tínhamos que ter medo né desde que nós tivéssemos responsabilidade e nós temos medo de coisas que já foram eu diria controladas no resto do mundo e o Brasil é bom controlador nós temos nós temos bons controles na área financeira fazendária o Brasil é um bom país controlador nós temos um bom sistema financeiro nós temos um bom sistema de arrecadação de impostos o AFE e tudo mais e por isso não podemos encher o país de cassino para gerar problema não é isso agora nós temos que ter medo de desemprego nós temos que ter medo é de ver o centro de São Paulo do jeito que está medo e vergonha né em relação ao que pode ser nós temos que ter medo da falta de perspectiva para a juventude da criminalidade da do tráfico mas isso parece que é não põe medo põe medo é abrir uma marina abrir um hotel num parque nacional um parque estadual que a pessoa possa uma pousada que a pessoa possa ver as estrelas da noite e acordar de manhã com os passarinhos por que não dentro de um quadro igual aos países que resolveram essas questões então no caso dos cassinos nós já tivemos cassinos isso foi bom o modelo português é um modelo é um modelo onde você tem em Lisboa dois cassinos ali no Estoril e depois ali perto da área onde teve a Esco tem dois eles pertencem a um grupo chinês que tem os maiores cassinos em Macau que é o outro modelo é um modelo de cassinos em resorts integrados eu defendo esse modelo por uma razão pelo nível de investimento eu estive no Macau dando uma palestra no ano passado e eu fui a dois deles quer dizer eu fui a cinco ou seis mas eu fiquei hospedado num e conheci bem o outro eles são investimentos de 3 bilhões de dólares estamos falando de 15 bilhões de reais um investimento uma sala de shows ali ela custa ou em Las Vegas custa 200, 300 milhões e emprega a gente durante 10 anos 150 milhões de dólares é a coleção de arte do Hotel Wind do Steve Wind no hotel em Macau ou seja a classe artística a classe cultural ganha muito com isso Frank Sinatra cantava o tempo inteiro lá em Las Vegas eu estive lá inclusive num cassino menor onde ele cantava eu estive com o Beto Carreiro antes do Beto falecer nós fomos lá fazer uma pesquisa sobre hotéis resort para para essa finalidade junto ao Beto Carreiro World que é um parque temático e você vê isso acontecendo você vê as grandes os grandes eventos nas grandes arenas e o que você percebe é que os eventos do Hemisfério Norte que não vêm para o Hemisfério Sul passariam a ver quando você vê um evento do Cerco de Soleil por exemplo o que vem para o Brasil é uma versão pequenininha não é a versão integral nem a versão permanente que fica em vários espetáculos desse grupo canadense importante que tem muitos artistas brasileiros lá não aqui e nós viajamos para lá para isso para cassino ou para shows tudo é lá e por que que lá e não aqui nós tiramos os impostos de importação de equipamentos por isso nós defendemos esse tipo de negócio porque aí o jogo não é o principal negócio o principal negócio são as feiras os eventos então você tem uma coisa compensando a outra você não vai simplesmente fazer o jogo o jogo tem que servir se eu estou sendo claro o suficiente para alavancar investimentos que beneficiem todas essas áreas então você pegar por exemplo o Sands Marina Bay Sands não sei se vocês estão me acompanhando quando a gente vê as fotos do cartão postal lá de Singapura tem dois prédios que tem uma espécie de uma piscina em cima aquilo é um complexo de resort integrado com cassino parque temático que é o Santosa Park hotéis restaurantes tudo aquilo aquilo é investimento de 3 bilhões de dólares estão botando mais 1,5 bilhões de dólares aquilo tirou o turismo de Singapura de 7 milhões para 21 milhões de turistas isso é renda isso é dinheiro isso é emprego para as pessoas para fazer coisas muito mais agradáveis do que trabalhar talvez numa fábrica para trabalhar atendendo as pessoas nas artes espetáculos e numa vida que traz felicidade mas traz negócios porque lá é que tem as feiras e aí é que está o emprego porque o turismo em 2018 para você ter uma ideia gerou 20% dos empregos gerados no mundo em 2018 foram gerados no turismo era um país em um estado como São Paulo que tem esse maior potencial do mundo em natureza e o oitavo maior potencial cultural pela variedade e diversidade cultural estão esperando o que para esse movimento eu vou dizer a resposta nós somos muito a favor mas tem muita gente contra muita gente que trabalha contra ou conscientemente ou inconscientemente que não tem noção por exemplo que muitas vezes para licenciar alguma coisa no Brasil São Paulo melhorou muito é verdade mas pode levar 10 anos para licenciar um resort muitas vezes no Brasil e você fica judicializado durante muito tempo isso tem um custo que afasta o investidor e outro é a ideia de que isso é luxo então se é luxo se tem luxo no meio eu sou contra é como se dissesse se a fábrica for de Volkswagen eu sou a favor mas se a fábrica for de BMW eu não quero mas o emprego lá paga mais mas eu não quero eu sou contra então existe esse preconceito contra as atividades ah mas é no parque natural então vão destruir a natureza mas quem disse que vai destruir a natureza por que que vai destruir a natureza ao contrário vai poder manter a natureza conter invasões e as pessoas só amam o que elas conhecem perfeito só vai produzir uma geração que curta menos shopping e mais natureza se elas desde pequeno pequenos puderem ir lá secretário muito obrigada pela entrevista pelo esse bate-papo o senhor está esclarecendo aí mostrando o que a Secretaria do Turismo vem realizando aqui para a população do estado de São Paulo uma boa tarde muito obrigada mais uma vez obrigado a vocês uma boa tarde um grande abraço a todos os ouvintes e telespectadores da LESP boa tarde secretário vamos a mais notícias e informações para você o governo federal já estipulou o mês para encerrar o pagamento do auxílio emergencial será em dezembro de 2020 o que ainda não se sabe é se o seu substituto o reino da Brasil estará pronto até janeiro de 2021 e se o novo programa terá a mesma eficácia do primeiro combate à pobreza a simples redução do auxílio de 600 reais para 300 reais diminuirá a renda per capita familiar dos 10% mais pobres em 44% segundo simulação do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas a FGV o impacto poderá ser maior ainda quando o auxílio acabar de vez nesse cenário a renda dos 10% mais pobres cairá para 77% segundo Daniel Duque pesquisador do IBRE FGV a níveis historicamente baixos de pobreza em 2020 efeito do auxílio sem essa ajuda financeira a pobreza tende a aumentar e o consumo a diminuir os mais pobres são os que mais sofrem com a alta de alimentos no Brasil agora a gente vai de novo para um giro de Skype com nossos colegas aqui da redação e vamos falar agora com a repórter Amanda Nascimento boa tarde Amanda seja bem vinda o que você tem de informação para a gente boa tarde Fábio boa tarde Lilian e a todos que nos acompanham pela Rede Alespe hoje eu vou falar um pouco sobre a agenda do Parlamento Paulista a gente sabe muitas coisas acontecendo hoje pela manhã começou por volta das 10 da manhã a reunião da CPI das fake news eleições 2018 esse grupo é presidido pelo deputado Caio França do PSB e hoje foi aprovado um requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal do PSL esse requerimento convida algumas pessoas para que participem da reunião em breve que é o ex-ministro do trabalho e emprego e da previdência social e ex-prefeito de São Bernardo do Campo o senhor Luiz Marinho a representante da agência La Joy a senhora Joyce Moreira Paletti Mota e também o representante da empresa Be Connected o senhor Rodrigo Kélis Teixeira Cardoso a ideia é convidar essas pessoas que eu acabei de citar para participar da reunião trazer esclarecimentos prestar informações justamente sobre o objeto dessa comissão que são as notícias falsas durante o período eleitoral de 2018 um outro assunto que também foi abordado durante essa reunião que aconteceu de forma remota foi a possibilidade de convidar o governador João Dória e também o senhor Márcio França para falar sobre os impactos que as notícias falsas podem ter ocasionado nas eleições então como eu disse o objeto desses parlamentares é investigar é analisar o impacto que as chamadas fake news que em português significam notícias falsas podem ter no processo eleitoral ainda está acontecendo também de forma remota e sendo transmitida pela rede Alesp a reunião da CPI da violência sexual contra estudantes do ensino médio esse outro grupo é presidido pela deputada doutora Damaris Moura do PSDB e hoje eles estão recebendo representantes da USP a Universidade de São Paulo para falar sobre a questão da violência sexual e também sobre como a universidade tem buscado ajudar os alunos e claro também garantir segurança então hoje estão participando da reunião o reitor da USP o professor doutor Vanhan Agopian a professora doutora Arminda do Nascimento Arruda que é coordenadora do escritório USP Mulheres e também o professor doutor José Antônio Bizintin superintendente da segurança da USP então a gente está essa CPI ainda está acontecendo né está sendo transmitida pela rede Alesp e eu volto a ressaltar que a CPI também está acontecendo de forma remota para garantir a segurança de todo mundo e claro a Assembleia continuar dando continuidade aos trabalhos eu vou destacar também Fábio e Lília sobre um outro evento né um outro acontecimento que tem hoje na casa que é a sessão plenária nessa sessão acontece todos os dias que são os chamados pequeno expediente e grande expediente e esses acontecem de forma presencial então só para explicar um pouquinho melhor né para quem está nos acompanhando pode às vezes não entender o que são esses acontecimentos dentro do parlamento paulista no pequeno expediente os parlamentares tem o tempo regimental de cinco minutos para abordar temas livres então os parlamentares podem escolher os temas que eles querem destacar já no grande expediente os parlamentares tem o tempo regimental de dez minutos de dez minutos e também podem falar sobre temas de interesse da população sobre a Assembleia Legislativa enfim os deputados podem escolher como eles querem se dirigir à população do Estado aproveita aqui para reiterar que você pode acompanhar tudo isso pela Rede Alespe e se por acaso você perdeu e quer rever por exemplo a reunião das CPIs que estão acontecendo é só acessar também o nosso canal do YouTube lá todos os vídeos sobem na íntegra e você pode acompanhar tudo Lilian e Fábio é com vocês perfeito muito obrigado Amanda Nascimento por todas as informações que você trouxe aqui para nós para os nossos espectadores aqui do Jornal da Rede Alespe um ótimo jornal para vocês Lilian e Fábio Obrigada Amanda uma boa tarde vamos lá Fábio a mais informações setembro amarelo ele enfatiza a necessidade de falar sobre formas de prevenção do suicídio cerca de 12 mil brasileiros tiram a própria vida anualmente informa o site oficial da campanha distúrbios psicológicos conflitos pessoais profissionais e familiares são fatores capazes de potencializar esse risco também é preciso estar atento aquele conhecido que apresenta sinais como desânimo em estar vivo falta de esperança solidão ou desespero o psicanalista que ele é o membro da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção de Suicídio Silvio Guimarães explica o que se trata de um processo vamos ver vamos escutar o principal de tudo do setembro amarelo nós compreendemos que o suicídio é um fenômeno multifatorial e com isso não podemos colocar para ele uma causa e principalmente uma causa banal mas é um processo e por esse processo a pessoa chega a tentar contra a própria vida e o setembro amarelo é uma campanha excelente para quebrar o tabu do suicídio quebrar esse tabu que já vem com tanta carga pejorativa com tanto julgamento o psicanalista reforça que julgamentos podem afetar ainda mais a pessoa que enfrenta essas dificuldades para Guimarães é essencial acolher quem pede ajuda uma pessoa em risco de suicídio tudo que ela precisa naquele primeiro momento é de um acolhimento entender que se ela chega para você manifestando esse desejo de morte de auto-morte para a gente pensar assim você é uma pessoa que ela tem alguma confiança e alguma intimidade então o principal naquele primeiro momento é acolher ouvir tentar compreender o que ela traz tentar encontrar com ela algumas alternativas não deixar essa pessoa sozinha e principalmente encaminhar para alguns profissionais é possível encontrar auxílio profissional para esses casos em centro de atenção psicossocial unidades básicas de saúde ou de pronto atendimento assim como no centro de valorização da vida ligando no número 188 e no SAMI ao discar 192 associação brasileira de psiquiatria e o conselho federal de medicina disponibilizam na internet uma cartilha com mais informações sobre o tema vamos a mais informações para você telespectador a universidade estadual de campinas a unicamp e o ministério público do trabalho estão oferecendo gratuitamente testes de covid-19 do tipo rt-pcr aos coletores e entregadores de mercadorias inclusive aqueles que prestam serviços para plataformas digitais isso mesmo Lilian esse trabalho das duas instituições está sendo realizado nas cidades de Aguaí Águas da Prata Divinolândia Itobi Mococa São Sebastião da Grama e Vargem Grande do Sul a iniciativa é resultado de um trabalho promocional do ministério público do trabalho que tem como objetivo criar políticas públicas para garantir amplamente a saúde desses trabalhadores durante a pandemia além dessas sete cidades outras regiões do interior de São Paulo devem realizar a testagem em massa de entregadores de mercadorias nas próximas semanas agora o jornal da Rede Alespe entrevista o médico psiquiatra Cirilo Tissot ele fala com a gente sobre o dia 10 de setembro hoje que é o dia mundial da preservação do suicídio da prevenção do suicídio boa tarde doutor Cirilo seja bem vindo aqui ao jornal da Rede Alespe muito obrigado pelo convite é um prazer estar com os ouvintes doutor Cirilo hoje é dia mundial da prevenção do suicídio é possível determinar o perfil da pessoa que tem uma tendência a cometer o suicídio como por exemplo uma pessoa depressiva podemos dizer que ela é mais provável que outras pessoas de cometerem esse ato exatamente a gente pode prever através daquilo que a gente chama de uma autópsia psicológica houve vários estudos no sentido de pesquisar a história pregressa das pessoas que cometeram suicídio e chegaram à conclusão que por exemplo os depressivos correspondem que é o maior número 40% como diagnóstico prévio à tentativa de suicídio ou mesmo o suicídio o segundo ponto que também traz a segunda patologia que traz muito o suicídio é o alcoolismo corresponde mais ou menos a 20% das pessoas que se suicidaram é doutor bom dia quem fala é a Lilian doutor a pergunta seria o suicídio é uma coisa genética já nasce com o ser humano é no decorrer da infância e da vida que ele cria esse tipo de doença que vai interiormente nele e não vai tratando principalmente uma pessoa tímida uma pessoa que não é comunicativa o que o senhor poderia falar sobre isso veja hoje em dia cada vez mais nós estamos percebendo a influência genética em praticamente todas as patologias mentais como uma predisposição não existe nesse sentido um gene para o suicídio o que na realidade existe é uma genética que predispõe a pessoa a uma série de outras patologias mentais que são prévias à tentativa do suicídio na realidade sem a gente falar em patologias o que a gente tem que entender é que todo sofrimento mental potencialmente pode levar uma pessoa ao suicídio nesse sentido existem certas características que trariam mais probabilidade de uma pessoa se suicidar do que outras então por exemplo lógico uma pessoa tímida o que é uma pessoa tímida é uma pessoa com dificuldade de desenvolver resiliência uma pessoa com dificuldade de lidar com agressividade com frustrações de poder comunicar aquilo que está pensando e sentindo então pessoas tímidas pessoas que são impulsivas pessoas que são explosivas essas pessoas no sentido geral do processo são mais predispostas a ter um ato impulsivo do suicídio doutor antes mesmo de chegar ao suicídio a pessoa ela vai demonstrando ali determinadas intenções determinadas dúvidas e que às vezes as pessoas que estão próximas amigos familiares ou não conseguem enxergar perceber aquilo ou conseguem enxergar conseguem perceber mas não sabem como tirar a pessoa daquela situação nesse momento que você tem alguém próximo a você que você já percebe algo diferente você percebe que de vez em quando aquela pessoa toca no assunto do suicídio o que falar para essa pessoa como se aproximar ganhar a confiança dela e melhor aconselhá-la nesse sentido nós temos que pensar o seguinte toda pessoa que está com ideias suicidas elas comunicam as pessoas ao redor dessa tendência hoje em dia não só em termos verbais a pessoa comunica como ela também traz isso por exemplo nas redes sociais é muito fácil você perceber nas redes sociais as pessoas dizendo da forma como elas estão se sentindo ideias de suicídio ideias de se machucar isso de alguma forma todas elas comunicam esse processo então a partir do momento em que a gente percebe isso nós temos que entender que a pessoa tentar avaliar o grau de sofrimento mental dessa pessoa então seja a gente perguntando diretamente como ela está se sentindo se ela está pensando verdadeiramente em morrer se essa ideia vem à cabeça mas na prática mesmo o que a gente sabe é o seguinte existe primeiro uma pessoa se suicidar ela tem aquilo que a gente chama dos 3Ds que está diretamente ligado primeiro a um desespero o sofrimento mental ele tem que estar num tal grau de dor fazendo dor para essa pessoa que ela fica desesperada então esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que quando uma pessoa está com muita dor ela não consegue ter uma noção futura das coisas ela não consegue ponderar que muitas vezes aquilo que ela está sentindo é momentâneo e não necessariamente aquilo vai persistir então nesse sentido uma pessoa que está muito desesperada com muita dor ela perde a noção de futuro então ela ganha uma desesperança para o futuro nesses dois pontos tanto no desespero quanto na desesperança não é possível nenhum de nós atuarmos como pessoas leiras como pessoas próximas atuarmos geralmente essa parte está mais ligada aos profissionais da área de saúde que terão meios recursos para ajudar essa pessoa diminuindo o desespero dela dando esperança mostrando quais são os caminhos a serem seguidos então aonde qualquer pessoa que esteja escutando uma pessoa que está sofrendo pode atuar na questão do desamparo que essa pessoa sente que essa é uma outra coisa muito importante quando uma pessoa está muito desesperada ela sentir que tem alguém que possa escutar do seu desespero escutar sobre sua dor essa pessoa ela invariavelmente não se mata você pode ajudar essa pessoa mostrando que você está ao lado dela que você está compreendendo e no momento que você o faz você não pode ser uma pessoa julgadora você tem que dar apoio a essa pessoa mostrando um entendimento do que está ocorrendo e a partir daí se colocar à disposição para ir conversar com a família da pessoa ou mesmo procurar telefones como o CVV ajudar a pessoa encaminhar a pessoa pegar a mão dela e encaminhar para que ela possa ter uma ajuda profissional doutor como é que a gente consegue diferenciar uma pessoa que ela está querendo chamar atenção ou uma pessoa realmente que ela está naquele estresse muito grande e está entrando já naquele pensamento suicida como que o familiar as pessoas que convivem com essa pessoa consegue diferenciar a postura da outra pessoa veja eu sou um profissional da área da saúde mental acostumado a lidar com essas questões e eu posso dizer o seguinte nem mesmo eu posso afirmar com toda certeza que uma pessoa que diz que vai se matar se ela está verdadeiramente chamando a atenção ou não lógico que eu tenho muito mais instrumentos para perceber para avaliar o grau de sofrimento da pessoa que coisas podem ser feitas mas veja mesmo eu que sou profissional não posso trabalhar com uma fala de alguém que vai se matar como sendo como se a pessoa não fosse toda pessoa que fala que vai se matar a gente tem que trabalhar como sendo um potencial uma pessoa que verdadeiramente vai se matar até porque mesmo que uma pessoa esteja querendo chamar a atenção para si mesma dentro desse processo está a pessoa também brincar de se matar então nesse processo a pessoa pode verdadeiramente sem querer morrer então vamos toda fala de uma pessoa que tem uma ideia de suicídio tem que ser levada como se realmente a pessoa fosse se matar se a gente tiver esse tipo de postura muitas vidas serão salvas doutor hoje em dia com as redes sociais com essas mudanças comportamentais da sociedade por causa da tecnologia transformou parece que o mundo num mundo mais competitivo se vende se vende a imagem do ideal então as vezes a pessoa que já está cabisbaixa sentindo ali uma propensão a fazer alguma bobagem na vida ela liga uma tv e aparece lá parece que você tem que ser rico você tem que ser bonito você tem que conhecer lugares maravilhosos senão a sua vida não faz muito sentido o quanto esse comportamento da mídia e esse comportamento das redes sociais pode influenciar uma pessoa que já tem propensão ao suicídio a cometer esse ato extremo verdadeiramente nós estamos vivendo um momento de pós-modernidade onde aquilo que nos guia para dar sentido a nossa vida está diretamente ligado a gente encontrar aquilo que nos trará felicidade e dentro desse processo de viver essa felicidade nós medimos isso quanto felizes nós estamos diretamente ligado a um desempenho o quanto a gente consegue ganhar dinheiro dentro das questões de competição então quanto mais a gente desempenha é mais eficiente entre aspas deveríamos ser mais felizes conseguindo bens materiais etc dentro de toda essa perspectiva nós perdemos um pouco a noção de onde nós queremos chegar quais são as nossas limitações o que nós temos que fazer para atingirmos uma boa vida essa confusão que está existindo atualmente faz com que a gente perca um pouco a noção dos parâmetros a gente para de antigamente veja existia uma certa disciplina existiam certos parâmetros do que seria uma boa vida e isso era compartilhado por quase todas as famílias hoje a ideia da individualidade onde você faz o teu onde você se diferencia você pode fazer o que você quiser com quanto que você esteja indo para um processo de felicidade procurando o que você mais gosta faz com que uma pessoa por exemplo que esteja passando por questões emocionais que ela esteja perdida no primeiro momento que ela não se sinta que esteja desempenhando tanto faz com que a pessoa se sinta muito mais pressionada muito mais perdida por quê? porque as pessoas elas não estabelecem metas para as outras a gente não está compartilhando metas conjuntas a gente está sempre vendo questões individuais e a gente competindo com as outras não existe uma ideia de pertencimento não existe uma ideia de que a gente se a gente estiver junto com a família junto com os amigos sem competir até onde nós queremos chegar a gente está ficando muito egoísta e dentro desse processo de egoísmo não só a gente perde o referencial como a gente também deixa de enxergar o outro então todo esse contexto faz com que isso seja muito mais propício ao desespero à solidão e tudo isso são recursos e instrumentos para o negativo que é justamente a pessoa se matar ficar muito deprimida e etc bem eu agradeço o senhor doutor Cirilo pela entrevista aqui falar um pouquinho sobre a prevenção do suicídio por hoje ser o dia mundial da prevenção muito obrigada tenha uma boa tarde eu que agradeço obrigado boa tarde o jornal da rede Alésbio acabou de bater um papo com o psiquiatra o doutor Cirilo Tissou que falou sobre o dia 10 de setembro hoje que é o dia mundial da prevenção ao suicídio indo a mais informações aqui do parlamento paulista o deputado Jorge Luiz o xerife do consumidor do republicanos destinou uma emenda parlamentar de 550 mil reais para a educação dos municípios de Caieiras Francisco Morato Franco da Rocha Guarulhos e Mogi das Cruzes esse valor será destinado para a compra de materiais didáticos equipamentos para as escolas reforma de móveis e a reestruturação nas escolas no pós-pandemia estiveram presentes na assinatura do convênio secretário estadual de educação Rosiele Soares além de prefeitos e secretários municipais de todos esses municípios que receberão repasse dessa emenda parlamentar O Jornal da Rede Alespe entrevista agora o deputado doutor Jorge do Carmo do PT e fala sobre a infraestrutura da saúde e habitação aqui no estado Deputado seja bem-vindo boa tarde seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe Boa tarde tudo bem com vocês? Tudo bom com o senhor para falarmos um pouco sobre os problemas do nosso estado Com certeza Deputado como o senhor avalia a infraestrutura dos equipamentos de saúde nas periferias de São Paulo Olha de fato a nossa saúde a pandemia do Covid-19 faz com que nós estejamos sempre preocupados com a saúde sempre já nos preocupávamos mas com o advento dessa pandemia que assola o mundo e o nosso estado de fato a gente precisa ter cada vez mais um olhar mais clínico para a saúde pública e esse deputado que nos fala é uma das primeiras emendas que eu aprovei aqui no parlamento paulista foi para a saúde pública dos hospitais na cidade Tiradentes e também o hospital Carmem Prudentes da Tiradentes e o hospital Jesus Teixeira da Costa em Guaianazes que é o hospital geral e também tem um recurso de emenda para o hospital no Itaim Paulista Hospital Santa Marcelina mas a sua pergunta ela é pertinente porque a saúde pública os equipamentos de saúde pública especialmente na nos extremos da cidade eles são muito precários ora porque os investimentos não são não são aqueles que a que a região precisa na saúde pública e muitas vezes também porque os equipamentos que estão disponibilizados que são disponibilizados por não ter ainda uma estrutura própria a Secretaria Municipal de Saúde ela vê-se obrigada a alocar alocar alguns imóveis para fazer o BS colocar como o BS na cidade especialmente na periferia e isso é um problema porque essas o BS elas não são adequadas elas não têm a acessibilidade correta elas não têm muitas vezes elevadores porque os imóveis não são às vezes regularizados e razão disso elas são digamos que provisórias a ideia é que a prefeitura construa onde há necessidade imóveis imóveis adequados para unidades básicas de saúde pegar um exemplo claro na cidade de Iradentes lá no extremo da Zona Leste inclusive onde esse deputado mora tem uma uma UBS lá chama UBS do Jardim Vitória é um prédio que é extremamente precário extremamente tem as melhores e menores condições de ser uma unidade básica de saúde mas infelizmente é o que a prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde conseguiu disponibilizar nossa sugestão nossa reivindicação recentemente estive com o Secretário Municipal de Saúde Edson Aparecida levamos para ele uma pauta extensa na periferia da cidade e o Jardim Vitória tem um terreno imóvel na região na Travessa Cachoeira de Campo Grande para ser desapropriado segundo ele o prefeito já concordou com a necessidade da desapropriação para que seja construído um recurso do BID Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma unidade de saúde que será a UBS do Jardim Vitória que atenderá milhares de famílias naquela região inclusive está no extremo da cidade na divisa com o município de Ferrai de Vasconcelos e que não tem UBS de idade do BAS então a sugestão e a reivindicação da população é que seja desapropriado esse imóvel esse terreno para a construção com recurso do BID o secretário concordou disse que é prioridade zero prioridade um de zero a dez é a primeira digamos assim e está em tramitação para desapropriação desse imóvel a exemplo da cidade de Tiradentes tem tantos outras regiões que também precisam de desapropriação outro UBS também lá na região do Itaim Paulista já de Miria também foi já é um imóvel público não houve necessidade de desapropriar porque a UBS lá em Santa Luzia também é um imóvel locado extremamente precário e que com a destinação desse recurso desse terreno e do recurso do BID será construída lá a expectativa do secretário e a do POR da população é que a licitação ocorra nos próximos meses e no início de janeiro iniciaria as obras lá no Jardim Miria na Rua Mar Eterno aí definindo vez por todas uma sede própria para ser UBS do Jardim Miria e o exemplo desses dois tem outros tantos Jardim Roublu é uma luta imensa outro imóvel locado locado para para a construção de onde funciona hoje a UBS Jardim Roublu também tem a destinação de um terreno na Avenida Deodoro Bernardo Nascimento que é um imóvel da prefeitura mas não está destinado para a saúde ainda tem que destinar o imóvel transferir o imóvel para a saúde para a Secretaria de Saúde para que ela possa construir lá uma sede definitiva própria e não locada como funciona hoje de forma muito precária ontem eu estive em visita com o secretário no Jardim Bandeirantes lá no extremo da Zona Leste no distrito do Lajeado lá também um imóvel locado visitamos lá verificamos que realmente não tem a menor condição de ser uma unidade básica de saúde tem um terreno à frente da prefeitura que também será transferido para a Secretaria de Saúde para que possa um recurso também do BID se for possível se conseguir destinar uma parte desse recurso para a construção dessa unidade e por aí vai na Vila Prudente tem uma região também que precisa do OBS eu tenho terreno transferir esse imóvel para a Secretaria de Saúde fica lá na rua Rio Duas Barras com o Francisco Avenida Francisco Mesquita para que possa construir essa unidade de saúde lá que também há necessidade e na zona é ainda na zona leste precisa construir a unidade básica de a UPA porque a União BID também tem recursos para lá a UBS lá que chama Atualpa está totalmente congestionada não atendendo mais a demanda então é preciso construir uma UPA nessa região e no extremo da zona norte também Jardim Fontale lá na Oxiquicamia Avenida Oxiquicamia lá tem a UBS de Lázaro de Fontale também é um imóvel local e a prefeitura já desapropriou o imóvel na Avenida Oxiquicamia para a construção da unidade definitiva lá da UBS então em resumo citei esses tantos exemplos para dizer que existem muitas dificuldades de construção as estruturas da saúde são muito precárias nos extremos da cidade na periferia especialmente por uma série de razões primeiro pela falta de recurso para a construção das unidades desapropriação do terreno fazer a construção da unidade definitiva ou por conta disso é feito de forma provisória a locação de imóveis e aí fica a dificuldade do atendimento à população esse é um dilema da cidade especialmente dos extremos da cidade que eu acompanho de perto isso aí o nosso mandato tem feito a representação ouvido a reclamação e a reivindicação da população e levado isso para o poder público seja ele municipal ou estadual deputado boa tarde quem fala é Lília depois de todas essas visitas que o senhor fez na região quais na opinião do senhor são as demandas mais urgentes na área de saúde desse momento que a gente está passando só citar desses exemplos que nós as visitas que eu fiz por exemplo junto com depois da reunião com o secretário o Jardim Vitória na cidade tiradense assim como ele o secretário Edson Aparecido também classifica ela é prioridade número um de zero a dez digamos assim seria a primeira na opinião dele mas todas viu todas as unidades estão muito precárias precisa mesmo de muito investimento e tem o recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento que está destinado para isso agora é a parte mesmo de licitação de definir os critérios quais são as prioridades porque não dá para construir todas mas essa da cidade tiradense é a mais precária de todas que eu visitei essa da cidade tiradense realmente é a mais precária e precisa com urgência ser tomada essa providência segundo o secretário já está tomada a decisão de desapropriar o terreno para construir essa unidade lá deputado nosso programa aqui está quase chegando ao fim mas eu tenho que fazer uma última pergunta para o senhor até por essa experiência do senhor em andar por essas unidades de saúde principalmente da periferia de São Paulo a região mais carente aqui da capital além do equipamento físico eu escuto muita reclamação da população quanto as consultas a demora das consultas então a pessoa chega lá com problema e leva dois três meses ou mais para ser atendido vocês deputados conseguem fazer alguma coisa também em proveito dessa população que enfrenta essa dificuldade de fato as UBS que é a unidade básica de saúde ela é a porta de entrada porta de entrada para o sistema de saúde toda a população primeiro qualquer problema que ela tenha de saúde ela vai ao UBS e nós realmente sentimos muita reclamação percebemos muita reclamação por conta da consulta exatamente porque não tem o médico o médico ele vai dar um plantão lá ele às vezes mora distante daquela região ele não consegue ficar todos os dias até porque ele tem outros 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 empregos faz plantão em outros hospitais ou em outros UBS então aí a população fica muito muito aquém o atendimento é muito aquém não o atendimento do médico em si quando o médico atende é ótimo atendo o médico sempre atende o médico é por missão por ofício o problema é que quando ele atende tem que atender uma demanda muito grande a qualidade lógico que se perde a qualidade porque tem que atender mais rápido e mais também nas consultas o sistema de saúde é muito muito aquém da necessidade consulta demora muito para se marcar e quando o marco tem que fazer os exames tudo isso faz com que muita gente deixe de ir ou muitas vezes perde até a sua vida por conta da precariedade do sistema de saúde no Brasil e em especial na cidade de São Paulo e na periferia onde as dificuldades são maiores por isso precisa de mais investimento cada vez mais investimento na saúde a saúde é um direito universal e tem que ser prioridade e isso está na nossa Constituição por isso o governador os prefeitos do nosso estado tem que ter um olhar clínico para a saúde pública tá certo deputado muito obrigada mais uma vez por ter dado entrevista aqui no jornal e parabéns pelo trabalho que o senhor vem realizando aí na sua área da sua bandeira muito obrigada deputado e tenha uma boa tarde boa tarde muito obrigado bem vamos lá está prevista para a próxima segunda-feira dia 14 a reabertura da agência do INSS em todo o país mas os funcionários ameaçam entrar em greve eles escordam de voltar ao trabalho presencial desde o início da pandemia o atendimento tem sido feito de forma virtual para ser atendido o beneficiário deverá fazer antes agendamento pelo site gov.br barra meu INSS ou pelo telefone 135 segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia que confirmou a informação o retorno do atendimento presencial será gradual e seguro vão estar disponíveis para atendimento presencial os serviços da perícia médica avaliação social cumprimento de exigência justificação administrativa e reabilitação profissional E agora a gente vai conferir os destaques que marcou o noticiário deste segundo bloco O ministro Luiz Fux toma posse nesta quinta-feira na presidência do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux fica no cargo por dois anos substituindo Dias Toffoli e a ministra Rosa Weber será vice-presidente da corte bem estamos chegando aqui né Fábio mais um final do jornal e o jornal da Rede Alespe tudo sobre o Legislativo Paulista e lembrando se você quer dar a sua opinião ou sugestão sobre algum tema ou assunto liga para a gente ou manda uma mensagem no WhatsApp 119-8457-8129 e deixe lá muito obrigada por sua audiência até amanhã obrigado até amanhã você acompanhou o jornal da Rede Alespe tudo sobre o Legislativo